Alô, alô, massa acrediticana, aqui tá falando aqui o Léo Siqueira do canal Arquibancada do Galo e eu estou chegando aqui pra gente fazer um comentário, um comentário breve aqui falando sobre essa derrota de ontem e é lógico, não só da derrota de ontem, até porque teve pós-jogo ontem que se você não conferiu pode conferir aqui no nosso canal Arquibancada do Galo aqui mesmo no Youtube, um pós-jogo muito bacana, apesar da derrota feito pela Raquel Oliveira e o nosso Daniel Galim, mas vamos lá, peço pra primeiramente você se inscrever no canal, dá o like pra gente aí, muito bacana, você dê o like isso fortalece o nosso canal, mas vamos lá, deixa eu falar aqui então sobre essa derrota e que tem pontos que a gente precisa pontuar também, derrota pro Flamengo gente, ela não é um absurdo, é lógico, ninguém quer perder, é o clássico, é o maior clássico do Atlético, o Atlético tem um clássico contra o Flamengo, porque o nosso freguês a gente sabe, tá lá embaixo, série B, isso aí não conta, e mesmo quando tava na série A, sempre foi freguês, mas vamos falar do que tem que falar, o Atlético perder, logicamente a gente sabia que contra o Flamengo no Rio de Janeiro, ou até mesmo aqui, é um placar que pode vir a acontecer gente, o Atlético pode vencer o Flamengo no Rio de Janeiro, pode perder em Minas, isso é do futebol, é o Flamengo do lado de lá, é o Galo do lado de cá como nós vencemos aí nos últimos 3 jogos né, a gente tinha vencido aí 1x0 lá, 4x0 aqui e 2x1 aqui no primeiro turno, acabamos perdendo num lance que enfim, o Atlético não jogou o suficiente pra vencer, e eu vou te falar, o Flamengo também não fez tudo aquilo pra vencer, tem terra arrasada nisso? De forma nenhuma, e aí que o torcedor precisa se apegar, é entender o que o Atlético vem fazendo na temporada, ah, mas o Atlético não conseguiu classificar pra final da Libertadores tá, ok, foi eliminado na semifinal pro Palmeiras, Palmeiras esse que aí assume agora a vice-liderança do Brasileirão, acabou de vencer o Grêmio né, então assumiu a vice-liderança, por mais que possa ter um jogo a mais que o Atlético, eu acho que 3 jogos a mais que o Flamengo, mas assumiu a vice-liderança, e é um time que a gente tem que se preocupar também, não podemos ficar nessa, ah, é o Flamengo, é o Flamengo, sim, até ontem era o Flamengo, se a gente vencesse o Flamengo, cara, disparou, tchau, adeus, bye bye, taça na mão, era lógico, não adiantava ganhar só ontem, tinha que ganhar mais jogos, continuamos na mesma, somos líder, pontos à frente, e temos que seguir ganhando, foco, jogo a jogo, todo mundo tem que focar no jogo a jogo, o torcedor vai ficar pilhado, não gosta, pô, tô triste, chateado, revoltado, o elenco não, já está focado no Grêmio, já está focado no Grêmio, que perdeu hoje para o Palmeiras, 3x1 dentro de casa, até teve uma confusão lá, né, torcida invadindo, quebrando até a mesinha do VAR, enfim, problema deles lá, que tenham vários problemas e que venham para cá e percam para o Galo também, o Galo tem que passar por cima do Grêmio, é pensar no jogo a jogo, o torcedor não pode, eu estou com o celular na mão aqui, só para poder dar uma olhada aqui no que eu preparei para falar um pouquinho aqui, é bem pouquinho mesmo, 5 minutos no máximo, então a gente tem que estar focado agora no Grêmio, é partir para cima do Grêmio, jogo dentro de casa, tem que vencer, é uma coisa que eu falo já há muito tempo, meu sonho era o Galo vencer todos os jogos dentro de casa no Brasileirão, porque um ou outro jogo fora de casa ele vai vencer, e aí, bom, hoje, né, ano passado, esse ano, ano passado a gente, podemos dizer até que a gente perdeu o título porque a gente não ganhou todas dentro de casa, foram 3 pontos, uma vitória, mas a gente empatou ano passado contra, vou lembrar de dois times aqui, Fluminense e o Sport, e esse ano a gente perdeu para o Fortaleza e empatou com a Chapecoense, minha nossa senhora, não vou nem lembrar disso, então precisamos vencer o Grêmio, aí depois a gente tem mais dois jogos dentro de casa contra o América e também contra o Corinthians, mas foco, ó, ó, aqui ó, põe a viseira, o foco é no Grêmio, não adianta pensar lá no Grêmio, é, no Grêmio, foco é no Grêmio, não adianta pensar lá no América, não, América é no domingo ainda, Grêmio, quarta-feira, precisamos vencer a todo custo, como eu disse, não é um absurdo perder para o Flamengo, é ruim, é um clássico, a gente não gosta de perder clássico, mas o torcedor atleticano tem que ter ciência disso, o próximo jogo é contra o Grêmio, vamos para cima do Grêmio, vamos buscar essa vitória e logicamente caminhar mais uma vez rumo ao título, o Flamengo tem parada dura, vai ter que enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada e tomara, né, que o Atlético Paranaense tire mais, tire pontos do Flamengo lá, o Atlético vença e aí a gente consegue ter mais tranquilidade, nós, lembrando, tá gente, o Flamengo tem dois jogos a menos em relação ao Atlético e o Galo tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras, que hoje é o vice-líder, então temos essa diferença aí para ser compensada, já vamos jogar contra o Grêmio, esse jogo a menos agora é quarta-feira, tomara que a gente vença e seguimos aí a reta final do Brasileirão, faltando dez, 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 duas, duas, uma monta ocupada com o celular, dez jogos para que o Galo possa, quem sabe, confirmar esse título Brasileirão aí, seguimos foco no objetivo, próximo jogo é o jogo mais importante da temporada, temos que vencer não adiantava nada vencer o Flamengo ontem e perder ponto para a Grêmio, perder ponto para o América, perder ponto, ponto para o Corinthians, enfim, temos que vencer jogo a jogo e o próximo jogo é contra o Grêmio, temos que vencer, esse é o recado, foco no próximo jogo, esquece o passado, vamos para o próximo, aqui é Galo, tamo junto, bora para a bancada.